Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Pega as tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tem cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo o que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos E sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Evonei Fernandes Essa canção me faz lembrar Os meus dias no garimpo Tu tens tudo o que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, às vezes tropeçamos Mas olha nós, nós dois somos humanos E sorrimos E sorrimos Mas também choramos Quero que tudo seja como antes Quero que tudo seja como antes Mas olha nós, às vezes tropeçamos Duvidou que eu não tinha coragem De te apagar da minha vida Se enganou Vai agora, pegue um caderno E anota essa lista Um, nunca mais um beijo 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 Vou manter a distância A nossa cama Três, vou tentar não beber Senão eu volto tudo a beber Vou te esquecer Pode escrever Mas escreve de lápis Que eu posso me arrepender Vou te esquecer Pode escrever Mas escreve de lápis Que eu posso me arrepender Eu passo uma borracha E volto pra você Vai lá, Lula do Arrocha O melhor do Brasil Eu voltei, meu filho Tamo junto Que presente Você tá aqui com você O presente é meu E mora assim mais uma vez, ó Mais uma vez, ó Um, nunca mais um beijo Sua boca Dois, vou manter a distância Da sua cama Três, vou tentar não beber Senão eu volto tudo a perder Vou te esquecer Vou te esquecer Mas escreve de lápis Que eu posso me arrepender Se eu passo uma borracha Eu volto pra você É o melhor do Brasil É o melhor do Brasil É o melhor do Brasil Mais uma vez, ó Toca a Gisele E o chão se me chama 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 Eu passo uma borracha Eu volto pra você Obrigado, gente! E o chão cedei, o moral de Uibaí, estourado Tudo tem um fim E esse é o nosso Bora, senhor Você foi Mais que um simples passatempo Você foi Mais que um piques de quinhentos Você foi Mais que um amor de momento Mas chegou a hora De acabar com tudo O que eu não consigo Te assumir pro mundo Eu cansei de ser um vagabundo Hoje a gente vai fazer O amor da despedida Mas pra sempre tu vai ser A rapariga da minha vida Hoje a gente vai fazer O amor da despedida Mas pra sempre tu vai ser A rapariga da minha vida Mas chegou a hora De acabar com tudo O que eu não consigo Te assumir pro mundo Eu cansei de ser um vagabundo Hoje a gente vai fazer Hoje a gente vai fazer O amor da despedida Mas pra sempre tu vai ser A rapariga da minha vida A rapariga da minha vida Invisível pra você Invisível pra você Inclusive tá deixando A entender Que eu tenho que ir embora Antes de amanhecer Vou me despedindo do céu Levantando em cima Levantando em câmera lenta Esperando ficar mais um pouco Mesmo sabendo que não vale a pena Eita Você só me ama, Manu E quando minha roupa volta pro corpo Eu volto sem nada de novo pra tu Me prometo que é a última vez Quando vejo a dor outra vez na sua cama, Manu E quando minha roupa volta pro corpo Eu volto sem nada de novo pra tu Você só me ama, Manu Daniel de A Eu vou nem ver, Manu Prazer, meu irmão Obrigado, Manu Compar de chama no grana Embora assim, ó E o chão cedei O morado de Uibaí Estou me despedindo do seu corpo Levantando em câmera lenta Esperando ficar mais um pouco Mesmo sabendo que não vale a pena Você só me ama, Manu E quando minha roupa volta pro corpo Eu volto sem nada de novo pra tu E prometo que é a última vez Quando vejo a dor outra vez na sua cama, Manu E quando minha roupa volta pro corpo Eu volto sem nada de novo pra tu Você só me ama, Manu É, eu de alto tem que respeitar Você só me ama, Manu É, eu de alto tem que respeitar Você só me ama, Manu Eita Toca esse bicho direito, meu filho Eu não tava preparado Inocente, nem desconfiei E o sofrimento foi dobrado E todo mundo já sabia Menos eu Que tava do seu lado E pra quem me amava loucamente Você me esqueceu, foi facilmente Mas quem bate esquece E você nem lembrou Só me dando caia e eu amo Você não vale nada Me negava fogo pra acender Eu de outro cara Você não vale nada Você não vale nada Coração de puta Puta sacana Já amava só quando eu não tava Você não vale nada E pra quem me amava loucamente Você me esqueceu, foi facilmente Mas quem bate esquece E você nem lembrou Só me dando caia e eu amo Você não vale nada Me negava fogo pra acender Eu de outro cara Você não vale nada Você não vale nada Coração de puta Puta sacana Já amava só quando eu não tava Você não vale nada Me negava fogo pra acender Eu de outro cara Você não vale nada Você não vale nada Coração de puta Puta sacana Já amava só quando eu não tava Você não vale nada Vale nada E o chão cedei Jumoral de Uibaí Estourado Em breve Em toda a boteca do Brasil Esse cabareta vem Cheiro de azar Cheiro de azar No ar Na mesa Um litro de campare Esperando uma delas ligar Doida pra matar sua vontade Eu não menti pra nenhuma das duas Mais uma hora Eu vou ter que escolher Amar demais Foi o meu defeito Eu só quis me satisfazer Eu tô na dúvida De qual eu fico Eu vou jogar as duas pra cima Que voar eu deixo ir aqui Cair, ficar comigo Eu tô na dúvida De qual eu fico Eu vou jogar as duas pra cima Que voar eu deixo ir aqui Cair, ficar comigo Se as duas caíam Eu não tenho culpa Se ela não sabe voar Chama Bora sim Eu não menti pra nenhuma das duas Mais uma hora Eu vou ter que escolher Amar demais Foi o meu defeito Eu só quis me satisfazer Eu tô na dúvida De qual eu fico Eu vou jogar as duas pra cima Que voar eu deixo ir aqui Cair, ficar comigo Eu tô na dúvida De qual eu fico De qual eu fico Eu vou jogar as duas pra cima Que voar eu deixo ir aqui Cair, ficar comigo E o chão cedei O chão cedei O moral de Rui Bahia Chão é o bicho Vou jogar as duas pra cima Se nenhuma voar Eu prefiro ficar com a doce E a porta do cabarei abriu Nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Será? Eu não sei Eu preciso só saber Eita! Chama no grale! Ó! Quantas vezes eu falei Várias vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora Eu preciso só saber Eita! Meu grande amor Diga pra mim Diga pra mim Aonde está? Diga pra mim Qual a razão Qual a razão Dessa triste solidão? Em breve Em todos os botecos do Brasil E nos cabarei também Chama no grale Evolê Fernandes O pai da seresta Arrocha, meu filho Meus cumpade Meus cumpade Tamo junto E o chão E o chão cedei Jumoral de Uibaí Estourado Quantas vezes eu falei Várias vezes Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso só saber Eita! Meu grande amor Diga pra mim Aonde está? Diga pra mim Diga pra mim Qual a razão Os peão da firma Tá marcando presença Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim Aonde está? Diga pra mim Qual a razão Qual a razão Dessa triste solidão Chão no grale Em breve Em todo o boteco do Brasil E nos cabaré também É o Renan Fernandes O pai dessa aresta Do Tocantins Para todo o Brasil Para todo o Brasil Em breve Em breve Tô com saudade Tô com saudade de você Coração Ai, eu digo Vida Eu tô com saudade de você, amor Tô querendo te ver É só ligar que eu vou correndo aí É só me ligar pra gente fazer um love love safado Daqueles que tremem as paredes do bar Vamos reviver nosso passado Ai coração, ai 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 vida Que saudade desse teu corpão com marquinha de fita Ai coração, ai 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 vida Que saudade desse teu corpão com marquinha de fita Ai coração, ai 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 E o Chancedes, o mural de Uibaí Eu conto agora um caso complicado Dois adolescentes vivem um grande amor Vivendo juntos uma linda história Um lance proibido, um verdadeiro amor Seus pais eram contra e o povo também Diziam que não ia dar certo Que o garoto era um ser ninguém Mas quando o destino decide acreditar Se o sentimento é verdadeiro Quem é que pode separar? Nada além do amor Nada vence o amor Esse sentimento que domina a gente Vai juntando os corações Nada além do amor Nada vence o amor É pra barreira supera obstáculos Esse é o verdadeiro amor E pra contar essa linda história comigo Eu convido meu amigo Kawan Rezende Obrigado meu parceiro Adão, Silvio e Felipe pelo convite Vamos lá hein Eu conto agora um caso complicado Dois adolescentes vivem um grande amor Vivendo juntos uma linda história Um lance proibido, um verdadeiro amor Seus pais eram contra e o povo também Diziam que não ia dar certo Que o garoto era um ser ninguém Mas quando o destino decide acreditar Se o sentimento é verdadeiro Quem é que pode separar? Nada além do amor Nada vence o amor Esse sentimento que domina a gente Vai juntando os corações Nada além do amor Nada vence o amor Quebra as barreiras Supera obstáculos Esse é o verdadeiro amor Nada vence o amor Nada vence o amor Anda Toca aquele solo em nojento, vai Toca esse bicho direito, vai Isso Chama Ave Maria Serestinha de bairro é bom demais, ó Hoje é sexta-feira Mais um fim de semana Que ela não liga, não liga Que descana Carro de som anunciando Lá na mocia o pau quebrando Hoje é briga, na esquina Tô chegando Aumente o som Que é só enchendo e derramando Eu vou beber Eu vou beber Que nem um condenado Tô largado na seresta Desse vazio de bairro Eu vou beber Que nem um condenado Arrochando na seresta Doando mais cesteclado Eu vou beber Que nem um condenado Arrochando na seresta Doando mais cesteclado E o chão cedeis O moral de Uibaí Uma serestinha de bairro É bom demais É bom demais E eu me acabo Chão Alteia, Alteia Aumente o som Que é só enchendo e derramando Eu vou beber Que nem um condenado Tô largado na seresta Desse vazio de bairro Eu vou beber Que nem um condenado Arrochando na seresta Doando mais cesteclado Eu vou beber Que nem um condenado Tô largado na seresta Desse vazio de bairro Eu vou beber Que nem um condenado Arrochando na seresta Doando mais cesteclado Ei, seu menino É serestinha de bairro É bom demais E eu me acabo Bora, meu filho Tome tua dose Chão Em breve Todo boteco do Brasil E nos cabaretos Ixi Maria Ó Atira covardo A gente nem ficou Mesmo assim eu não tiro você da cabeça E o pouco que durou Nosso encontro Nosso encontro me faz duvidar Que um dia eu te esqueça Sei que pra nós dois um romance é Coisa delicada demais Não dá pra esquecer O que vivemos antes um do outro Bem melhor a gente deixar rolar Se entregar Ver o fogo que apagou Queima de novo E aí E aí Quando vem me ver Tô aqui esperando você E eu nem dormi A noite já passou Não consigo mais me dominar Você me enfeitiçou E a gente nem ficou E olha o que me causou E olha o que me causou E a gente nem ficou Mesmo assim eu não tiro você da cabeça E o pouco que durou Nosso encontro me faz duvidar Que um dia eu te esqueça Sei que pra nós dois um romance é Coisa delicada demais Não dá pra esquecer O que vivemos antes um do outro Bem melhor a gente deixar rolar Se entregar Ver o fogo que apagou Queima de novo E aí Quando vem me ver Tô aqui esperando você Eu nem dormi Eu não consigo mais me dominar Você me enfeitiçou E aí Quando vem me ver Tô aqui esperando você E eu nem dormi A noite já passou Não consigo mais me dominar Você me enfeitiçou E a gente nem ficou E olha o que me causou E a gente nem ficou Em breve Evonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabareta bem Respeite o Pai da Celeste E o chão cedeis O moradinho em Bahia Estorado Tá solteira De novo pela terceira vez Depois de mim Quem entra na sua vida Vira nada Vira ex Eu tô achando que você não me esqueceu Na sua cama e na sua vida Falta eu Mas se eu brotar na sua frente Cê não aguenta Minha voz baixa no ouvido Minha barba no teu pescoço E minha mão no proibido E na sua cama Você chora de saudade Eu te pego na maldade Mas te trato com carinho Cê não aguenta Minha voz baixa no ouvido Minha barba no teu pescoço E minha mão no proibido E na sua cama Você chora de saudade Eu te pego na maldade Mas te trato com carinho Com carinho Em breve Em todos os botecos do Brasil E nos cabareta bem Évorei Fernandes Vira ex Eu tô achando que você não me esqueceu Na sua cama e na sua vida Falta eu Mas se eu brotar na sua frente Cê não aguenta Minha voz baixa no ouvido Minha barba no teu pescoço E minha mão no proibido E na sua cama Você chora de saudade Eu te pego na maldade Mas te trato com carinho Cê não aguenta Minha voz baixa no ouvido Minha barba no teu pescoço Minha mão no proibido E na sua cama Você chora de saudade Eu te pego na maldade Mas te trato com carinho Com carinho Eita, agora respeite o pai da seresta Eu não sou pai do sol da seresta Eu não sou pai teu também Minha gravida Minhaенная libraries Minha 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 Minha